E a balança comercial brasileira registrou mais um resultado positivo na segunda semana de agosto e também no acumulado do ano. Quem analisa esses dados e também as expectativas do mercado para a economia é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são os indicadores econômicos que foram publicados ontem. O que nós temos até agora é um superávit da balança comercial de 3,5 bilhões de dólares até a segunda semana de agosto, o que representa um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E a corrente de comércio, ou seja, a soma das exportações e importações chegou nesse mesmo período a 20 bilhões de dólares. Pode parecer pouco, mas no acumulado do ano, o superávit já está em torno de 48 bilhões de dólares, o que representa uma alta de quase 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a corrente de comércio atingiu um recorde. Até a segunda semana de agosto, ela já está em quase 300 bilhões de dólares. Um aumento de mais de um terço, 34,9% em relação ao mesmo período de agosto de 2020. Já em relação ao boletim Fox, as expectativas do mercado se tornaram agora mais negativas em relação à inflação e à taxa Selic. A expectativa do mercado é que a inflação feche esse ano em 7,05%, em contraposição a 6,88% na semana passada. E, em consequência disso, o mercado espera um aumento da taxa Selic, que na visão dele deve chegar até 7,5% até dezembro desse ano.